Quando eu orar, a terra tem que estremecer Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Quando eu orar, a terra tem que estremecer Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Quando eu orar, a terra tem que estremecer Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram E as muralhas caíram, e as muralhas caíram, pois aquele que adora, em Deus já alcançou a vitória. Pois aquele que adora, em Deus já alcançou a vitória, pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória. Bom dia, meus queridos e minhas queridas. A paz de Jesus e o amor da doce e sempre Virgem Maria esteja no seu coração. É mais um dia de Cerco de Jericó, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos juntos. Vamos juntos no segundo dia do Cerco de Jericó desta semana. Bom dia, Maria Madalena da Silva. É, meu amigo, peço oração para a minha saúde. Vamos juntos, Maria Madalena, pedindo pela sua saúde, junto de Jesus, porque Ele é o nosso Deus. Nosso Senhor, e que realiza e faz milagres na vida daqueles que clamam, pedem, buscam. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Cerco. Bom dia, meu pranto, escuto o meu clamor. Bom dia, Gisele Lorenzato. A paz de Jesus e o amor de Maria, minha querida. Deus te abençoe grandemente. Você e toda a sua casa. É o Gabriel Marques convidando a galera. Isso mesmo, Gabriel. Vamos juntos aí. Convidando o povo. Acorda, povo de Deus. Graziele Tenório, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Deus, sempre virgem Maria. É, ligadinho conosco do lado da Inglaterra. Boa tarde. Silvia Teixeira, bom dia. Tudo bem? Peço para vocês orações para meu pai e para o meu avô. A libertação dos vícios do alcoolismo. Que Deus liberte eles de todo o mal. Para toda a minha família. Em nome de Jesus, Silvia Teixeira. Vamos clamando aqui a Jesus. Eliette Barbosa dos Santos. Bom dia, Marcelinho. O povo do Cerco de Jericó. Janaína Abília. Bom dia, Marcelinho. E a nossa família Cerco de Jericó. Bom dia, bom dia, Abília. Vamos juntos. Também conosco aí, Maria de Proença Bruniel. Bom dia a todos do Cerco de Jericó. A paz a todos. Hoje é aniversário do meu afiliado, Guilherme Bruniel. Vinte anos que Nossa Senhora ilumine. Amém, amada? Que Deus abençoe a vida deste nosso irmãozinho. Lorena do Cato. Bom dia, a paz de Jesus e o amor da doce. Sempre Virgem Maria esteja contigo, querida. Natiel Santos. Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria, minha querida. E o tio Genivaldo, é isso? Oh, meu Deus, tem que guardar o nome desse abençoado, viu? Como que ele está? Tá tudo bem? Lani Roges. Bom dia, Marcelinho. E família do Cerco, a paz de Jesus e o amor da doce. Sempre Virgem Maria. Michele Lopes. Bom dia, Cerco. Bom dia, meu pranto. Escuta o meu clamor. Comigo está. É, o Gabriel pedindo também oração pelo Cláudio. Pelo vício da bebida. Isso mesmo, vamos clamando aqui. Sônia Corrêa. É, participando conosco aqui no Instagram. Pessoal chegando pelo Instagram também. Que Deus possa abençoar poderosamente. Janaína Souza. Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Gente, a Janaína gravou um vídeo pra gente lindíssimo, tá bom? Da musiquinha do Cerco de Jericó Kids. Em Libras. Olha, pra gente alcançar aí as crianças que têm deficiência auditiva, hein? Vamos depois colocar e partilhar no nosso Facebook. Pra você poder partilhar com todos os que têm deficiência auditiva. Para poderem estar louvando e glorificando a Deus com a gente. Que lindo, né? Como que Deus vai fazendo, né? Deus abençoe, Juliana. Seu ministério, minha querida. A Janaína Souza, aliás, né? Cristina Sela, bom dia. Sueli Araújo, bom dia. Paz, Jesus, amor de Maria. Rosilaine Borella, bom dia. Marcelinha, paz, Jesus, amor de Maria. Peço oração para meu irmão Rodrigo. Vamos clamando. João Teixeira, bom dia. Família do Cerco de Jericó. Se a noite escura me fizer chorar. Santo Paroso é o nosso Deus. Tremendo, tremendo. Luana Oliveira, bom dia. Paz, Jesus, amor de Maria. Eita glória. Chegou a nossa querida aqui. Vamos nos organizando aqui, hein? Pera aí, então. Vamos nos organizar aqui. Chegou a Cida Pessuti. Que benção, que benção. O seu milagre, o meu milagre, o nosso milagre vai chegar a Cida. Bom dia, Lucineia Marinha, paz, Jesus. Lorena Turcato, chefe de oração pelo José Cláudio, pelo Vitor Barbosa, que passará por uma cirurgia. Que Jesus, o filho de Davi, tenha misericórdia de seus filhos que necessitam. É isso aí. Vai deixando o seu pedido, deixando aqui a sua intenção, tá certo? Vamos juntos. Quem impedirá, quem impedirá, agindo Deus, quem impedirá, quem impedirá, Quem impedirá, agindo Deus, quem impedirá, não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, ele tudo fará. Deus livra o Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as pressões. Muralhas cairão, todos se renderão, pelo poder da oração. Deus livra o Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as pressões. Muralhas cairão, todos se renderão, pelo poder da oração. Quem impedirá, quem impedirá, agindo Deus, quem impedirá, quem impedirá. Quem impedirá Agir do Deus Que bênção, agir do Deus, quem impedirá, quem impedirá Bom dia, Cida, paz Jesus, amor de Maria Bom dia, paz Jesus, amor de Maria Que bênção Hoje, que participação com a gente da Cida Pessute Pra honra e glória do Senhor Jesus E aí, como que foi? Conta pra nós Os dias de missão, compadre, hein? Fala a verdade Foi uma bênção, sabe? Com os jovens de Santa Fé Tivemos uma missão, eles fizeram um retiro online Deu 63 cidades, parece Olha que bênção Foi assim, uma bênção de Deus Os jovens lá estão fazendo um trabalho muito lindo Né? Umas lives Depois nós passamos por Faxinal também Foi uma bênção em Faxinal E fomos pra Londrina Bela Vista do Paraíso Foi uma missão muito linda Que Deus agiu muito, sabe? Foi tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Que Deus fez E a gente atendeu muitas pessoas Não tivemos tempo, assim, nem pra respirar E a missão foi na diocese Quase pega a diocese em pé É mesmo? É mesmo? Porque fomos pros cantos Santa Fé De Santa Fé viemos pra Faxinal É isso mesmo Assim, lá em Faxinal fomos muito bem acolhidos É que Santa Fé é o norte da nossa diocese, né? Aí depois vocês foram pro sul Fomos pro sul Né? Santa Fé fomos muito bem acolhidos O padre até disse que ele foi tão bem acolhido em Santa Fé Parecia que já conhecia todas as pessoas lá Em Santa Fé na missão Foi muito lindo mesmo o retiro Atingiu muitas pessoas, né? Essas lives tá sendo uma bênção, né Marcelo? Está Porque eu falo que a internet hoje, o celular, ele é uma bênção Porque você tem evangelização 24 horas Isso mesmo Com esse vírus, com tudo isso que vem acontecendo Eu sempre falo, gente, a evangelização tá dentro de casa 24 horas Porque toda hora que você liga lá, que você entra lá no Face Tem evangelização em todos os lugares Mas foi muito bom, foi maravilhoso, né? A gente já tá com muita saudade dele Isso mesmo Muita saudade, foi tudo muito lindo, né? O batizado da sua filha, né? Foi lindo o batizado também, né? Nossa, Deus agiu muito Poderosamente, né? Nossa, foi muito lindo, sabe? O que Deus fez É Onde ele passou, né? As graças que Deus fez Como ele é usado por Deus Eu só tenho que dizer gratidão a Deus, né? Pela nossa missão, junto Estamos longe, mas a nossa missão é junto É isso mesmo Sempre intercedendo por ele, né? Como intercessora dele, irmã espiritual Aham E só a gratidão a Deus Por tudo que Deus fez por aquele jovem Nós conhecemos uma gruta ali em Santa Fé Do nosso Senhor das Graças Olha que legal Sim, foi muitas coisas que Deus nos proporcionou Que Deus preparou pra nós Estarmos vivendo esses 22 dias Ele ficou Que beijo Foi 22 dias de graça, de cura, né? Ele disse que eu tô até mais bonita, né? Olha Da obra que Deus fez Porque Deus fez uma cura muito grande no meu coração Louvado seja Deus Foi num terço que ele tava rezando lá em Martinópolis Foi quando o Senhor curou aquela dor que eu tinha na minha alma Aquela frecha que eu tinha na alma Ele tava orando E ele começou a sentir toda a dor que eu sentia E ele fala pra mim que não sabe como eu aguentei toda essa dor Por 30, 40 anos, né? Praticamente E foi tão lindo, sabe? Quando Jesus curava, tirava toda aquela dor Eu falo pra ele assim Nossa, hoje eu tô tão aliviada Eu tô diferente hoje Porque Deus me curou Deus me libertou daquela dor Daquele sofrimento Que eu sofri há tantos anos E tudo é o tempo de Deus Né? Demorou 40 anos pra Deus curar essa dor 40 anos Então a gente tem que orar Confiar naquilo que o Senhor tem pra nós E esperar E esperar o agir de Deus na nossa vida Porque quando Deus age na nossa vida Né? É Não tem explicação Hoje eu estou muito bem, graças a Deus Confiando em Deus Que Ele vai curar meus joelhos No tempo dEle Na hora dEle Porque como Eu dizia ontem pro Padre Paulo Como Ele curou toda aquela dor Aquela frecha que vivia na minha alma Imagina O meu joelho pra Deus Não vai ser nada O meu joelho E as minhas pernas São as pernas de Jesus E as pernas de Maria Na evangelização Jesus sabe muito disso Mas eu tô muito feliz Com tudo que Deus fez Com tudo que Deus ainda vai fazer Tem pra fazer na minha vida Na sua vida Na vida de todo mundo Né? Da sua família É só gratidão a Deus Por tudo É isso mesmo Cida A gente tá dando um bom dia Pra você aqui A nossa irmã Fernanda Luiz Que está lá na Inglaterra Bom dia amiga Bom dia Fernanda Deus te abençoe Que Jesus e Maria Te cubra de bênçãos É Isso aí gente Vai entrando e deixando O seu pedido de oração Susana Menezes Bom dia Peço oração Para meu José Menezes E para o Benedito Silva Pela saúde deles Que Maria passe na frente Amém amada Também entrando aqui Pelo Instagram Marcelinho meu esposo Está agora fazendo O teste Para um emprego Que Deus o ilumine É a Sônia Correia Vamos estar em oração Aqui Ô Sônia Né irmã Que Nossa Senhora Passa a frente Amém Nome de Jesus Viu Também a Sônia É participando conosco Lí pelo Instagram E chegando a mais pedido Aqui pelo Face Bom dia Paz de Jesus Amor de Maria Esteja com todos nós Peço oração Para mim Para todos da minha família E por todas as famílias Do Brasil Jesus eu confio em vós É isso Isilda Ela que é de Londrina Participando conosco Lau Vilhena Bom dia irmãozinho A todos do cerco É também nossa irmã Lá de Alvorada do Sul Orando conosco aqui Maria de Proença Bruniel Bom dia mãe Bom dia Deus abençoe Que benção Que benção A mãezinha dela Deve estar também Participando do cerco Junto conosco Porque ela é santo E poderosa Nosso Deus Que é aqui Você está vendo o Kids Aqui de ontem Olha lá O Kids está ficando Uma gracinha Né pessoal Vamos ver se a gente consegue Melhorar o som também Lá na próxima semana Que é tudo fase de teste Mas nós vamos pensando De que forma melhor fazer Para poder evangelizar Também as crianças Aí Tá certo Que é uma benção de Deus As crianças curtindo muito A Maria já levantou Já levantou hoje Com o celular Acho que a Rosa estava assistindo Não só jovem Não só jovem Como pessoas de idade Na dependência química Eles falam muito Da falta da evangelização Do ensinamento em casa Né Que não tiveram Em casa Na catequese Por isso hoje nós estamos vivendo Esse mundo tão triste Hoje Tão tenebroso É verdade Eu estava ouvindo Ontem Uma das pessoas Tem um secretário Da educação Que foi convidado Para assumir Com o novo ministro Que é o secretário Da educação Acho que Se eu não me engano É aqui do Paraná Ele estava dizendo Uma coisa muito interessante Que a gente A criança Estou mudando Alguns materiais Porque Não tem funcionado Também O material Que tem sido Fornecido Né Para os governos Anteriores Não estavam dando Resultado No desenvolvimento Da criança Como precisava Dar Então Eu achei muito interessante O que ele colocou O material Que está saindo Vai sair Provavelmente O ano que vem Que é uma Tipo uma cartilha De histórias Que você vai Contar uma história Para o seu filho De dois anos Né Para dormir Aquela coisa toda É E daqui a dois anos O que você O que ele escutar Saindo da sua boca Hoje Pela leitura Para ele vai ajudar Daqui Quando ele estiver Com quatro anos Ele já vai conseguir É Ter muito mais Facilidade de entendimento Nos seus Ali Para ele Logo logo Para ele dar Já entrada No pré Né E aos seis anos Que é o primeiro ano Daí Ele já vai ter Muita Ele vai ter Muito mais Facilidade Claro que é um processo Contínuo Se você fizer isso Nesse estágio Com seis anos A criança já vai Conseguir entender E escrever Muito além Do que aquilo Que aquela criança Que não ouviu E não participou Nesse momento Poderia fazer Então olha só O desenvolvimento Da criança Que a gente acha Que não tem muita coisa Mas é muito importante O que nós estamos vivendo Eu estava conversando ontem Com as meninas Lá no cerco Inclusive É A dificuldade Que muitos professores Vão ter Para receber esses alunos Onde que vem Muitos Elas estavam dizendo Que alguns Têm dificuldade Já de Dividir o brinquedo Porque já está brincando Sozinho Está fazendo tudo Sozinho Também dificuldade Na hora de Entrosamento De amizade Então as crianças Vão carregar Uma dificuldade Gigantesca Eu acredito Que para o ano Que vem Vai ter que Colocar uma De repente Acrescentar A psicologia Infantil Para poder ajudar Essas crianças A entrarem Se abrirem A As seus amizades A seus amiguinhos Novamente Porque é uma coisa Que fica A criança Ela está regredindo Agora É um ano de regressão Aquilo que era feito Com tudo Eu vejo a Maria A Maria com dificuldade Um pouco de falar Fica meio que gaguejando Porque não tem criança Então Estava acostumada Com um monte de criança Um monte de amiguinho Então Quando ela está junto Com os Ontem lá No cerco Eu vi que ela Ela se Se solta mais Não gagueja Quando ela fica em casa Fica gaguejando Então De repente Também Aí já é um Um sintoma De que faz falta Para a criança E faz falta muito Né Cida Maria Imaculada Moraes Que Deus proteja a família Daquelas pessoas Que faleceram Abençoe Que acabe logo Essa pandemia Em nome de Jesus O Gil do Figueiredo Bom dia para Jesus Hoje carregando Na C.A. Gésp Em Londrina Para São Paulo Eita glória Não Carregando na C.A. Gésp Para Londrina Quer dizer Está lá em São Paulo Carregando aqui Para Londrina Ei Gil do Ontem eles fizeram 29 anos de casamento Ele e Alessandro Que benção Que Deus te abençoe Grandemente irmão Maria Imaculada Moraes Bom dia para você Amém amada Maria Lúcia Mafra Bom dia Marcelo A paz de Jesus Que esteja contigo Meu irmão Oração pela minha família E pela família Da Magali E para o seu esposo Eduardo O Oswaldo Júnior A Helena O José Vamos clamando aqui Querida Neide Stock Bom dia Paz de Jesus Maria de Proença Bruniel Convidando aí Bom dia Marinete Que benção Que benção Daniela Marques Bom dia para Jesus Peço oração para o Vinícius Canguçu A Maria Clara Canguçu O Arthur O Heitor A Vanessa Pelo falecimento da avó Ô tadinha A avó faleceu Então o Luiz estava pedindo oração Pelo WhatsApp Que o netinho dela Também veio ao falecimento Vamos pedir que o senhor A acolha na glória Em nome de Jesus E que o Espírito Santo Conforte o coração da família Alta Silva Bom dia Marcelinho Bom dia Cida Bom dia Bom dia para todos os irmãos Do cerco de Jericó Obrigado Senhor Por mais esta chuva maravilhosa É para lavar a terra mesmo E os telhados também E a alma E a alma Marinete Silva Ribeiro Bom dia Minha amiga É isso aí Alessandra Michaletti Bom dia Paz Meu amigo E família do cerco de Jericó Vamos juntos Gisele Lorenz Gisele Lorenzato Bom dia Bom dia para a prima A Josiane Santo Senhor Tende misericórdia de nós Em meio a tanta coisa ruim Acontecendo E tantas pessoas Com falta de amor No coração Eu quero colocar também aqui Os nossos sentimentos Que ontem a Érica Participou com a gente aqui Ela trabalha lá no hospital De Apucarana A Érica Compartilhou com a gente Uma perda Tão É Só por Deus Quero colocar aqui Na presença de Jesus Essa família Que Já tinha Perdido o pai A irmã E ontem também Ela faleceu De Covid Na Apucarana Estava grávida De sete meses Foi feito Um 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 parto Antecipado É E deixou mais duas crianças Também Então Oração aí Para a família Desta Desta mulher Que está sendo Muito comentada Inclusive Lá em Apucarana Diante de tudo Que Da forma que tem Ocorrido Lá nessa família Tá É a Viviane Ela chama Chamava-se Viviane Ela já tinha perdido O pai E Já tinha perdido A irmã E ontem Ela também Faleceu Na madrugada É Vítima do Covid E deixando três filhos Uma Recém-nascida No hospital Inclusive Estão fazendo Até campanha Para ajudar Também a criança E a família Lá Porque não é fácil Não é muito Três Velórios E agora O pai que fica Com a criança Para poder Passar o carinho De pai e de mãe Não é Ciro Não é fácil Essa madrugada Também nós perdemos O cine Corrido Esposo da Rose Uma pessoa bem conhecida Aqui em Arapongas Ele trabalhou muito tempo Nas rádios Nosso sentimento Que Deus abençoe você Sua família Nessa hora Tão triste Não tão difícil Mas que Deus Possa ter misericórdia E Nossa Senhora Pisa na cabeça Desse vírus Porque a gente Não sabe Quem que a gente Vai perder Nós não sabemos Nós sabemos O agora Daqui um pouquinho Nós não sabemos Então que Deus Tenha misericórdia Que nós possamos Estar mesmo Em oração Pedindo Que Deus Vem em socorro Da humanidade Em socorro Desse povo Muitas vezes A gente vê Que há tanto desamor Né Marcelinho Tanta falta de amor Entre as pessoas E a gente precisa Se amar mais Ter mais amor Um pelos outros Eu vejo assim Que por onde Nós passamos Nesses dias Eu recebi Muitos filhos De coração Assim O amor Que a gente passa Essas crianças Esses jovens Eu falo criança Porque pra mim São crianças Eles vão se apegando De você com amor E vão olhando pra você Como se fosse mãe É tão lindo Sabe Eu falo assim O padre Paulo Recebeu um monte De filho espiritual E chama ele de pai E eu muito jovem Que me chamam de mãe Que vão até pra minha casa Ficam lá Por quê? Porque tá faltando Muito amor A família hoje Tá muito distante Muitas vezes O pai e a mãe Têm essa vergonha De abraçar o filho De dizer o quanto Que ama Lógico que não é fácil Eu falo que Durante todo esse sofrimento Que eu vivi Do meu filho Aquela dor Que eu vivia Faltou sim Muitas vezes Faltou muitas coisas Pros outros três filhos meus Porque eu foquei Naquele que eu procurava Naquele que Tinha tirado Dos meus braços E eu Muitas vezes eu vejo Que faltou amor Mas hoje eu aprendi Deus me ensinou muito Então hoje Eu procuro passar Esse amor pra eles Porque ainda há tempo Há tempo Pros meus filhos Pros meus netos E esse jovem também Que me chama de mãe Que me adotaram Como mãe E a gente tá aí Com muito amor Pra passar pra eles E pra dizer pra eles O quanto que Deus ama O quanto que Nossa Senhora Tem que ser presente Na nossa vida E todo esse amor Que a gente representa Vem de Nossa Senhora É Nossa Senhora Que nos ensina A mãe A ser uma boa mãe Eu sempre peço pra ela Nossa Senhora Me ensina a ser boa mãe Como você foi Que não é fácil Ser mãe Ser esposa E o mês que vem Eu já vou fazer 41 anos de casada Mais quase 2 dias de morro Que benção E assim Não é fácil Mas a gente Com Deus A gente consegue vencer Todas as barreiras Dificuldades Ontem foi uma polêmica Muito grande A questão daquela guria Que foi violentada E teve que fazer o aborto E ontem Eu tenho vários amigos Que são sacerdotes E nós num grupo Ontem Uma menina Até saiu do grupo Porque ela não concordava Do padre Defender a vida Nós que estávamos no grupo Defender a vida Porque mais um pouquinho Essa criança seria salva Quanta gente hoje Que estão querendo adotar Um filho e não consegue Quer ter um filho E não consegue Né É muito triste Tudo isso E muitas vezes As pessoas acabam julgando Né E eu até falava pra eles Gente Vamos parar de julgar Vamos amar mais Deixa que Deus cuida Do pecado do outro Deus cuida Vamos cuidar Do nosso pecado Que já é o suficiente Que já é muito Pra gente cuidar Do nosso pecado E deixarmos De julgar Para que esse mundo Se torne um mundo melhor Né Que esse ano mesmo Nós estamos vivendo Um ano político Agora começa toda As condenações Julgamento Né Marcelo E a gente não podemos Ficar julgando Nós temos que fazer O nosso trabalho Aquilo que nós temos que fazer Mas pensando No irmão No próximo Pensar naquilo Que nós vamos fazer Para o nosso irmão Parar de julgar De condenar Não podemos condenar Deixa Deus cuidar Deus cuida do pecado Do outro Eu sempre falo que Nesse trabalho meu Nos presídios Que eu estou sentindo Muita falta Da gente não estar indo As pessoas condenam muito Por a gente fazer Esse trabalho no presídio Mas eu estou aqui Para levar Jesus Para levar Jesus Até eles Para levar a mensagem Para levar o amor A eles O que eles fizeram É um problema deles Eles estão lá pagando E vão pagar Perante Deus Né Esse trabalho Com os dependentes químicos Né É que não é fácil Também Mas a gente Se a gente for julgar Então eu não posso Comungar Jesus Na Eucaristia E nem me abastecer Da palavra É isso mesmo Então a gente precisa Mesmo assim Se colocar na presença Desse Deus Deixar Deus Agir Cada dia pedir para Deus Transformar meu coração Minha vida Para que Deus possa Mudar esse país Mudar as pessoas Né Mas para mudar o país Tem que começar A mudança Em mim Ela tem que começar Em mim Para depois E gerando Nos políticos Na sociedade Que precisa Essa mudança Então a gente Precisa orar Muito mesmo Né Estamos aí Fazendo a quaresma São Miguel Uma benção Essa quaresma Fazer renúncia É fácil Fazer renúncia Senão é muito difícil Né Marcelo Inclusive é a semana Que os evangelhos Mais trabalham Sobre as renúncias É difícil Eu lembro que Eu estou fazendo Uma renúncia E domingo Fui convidada Para ir numa padaria E eu não podia A renúncia Que a gente faz A gente fica assim Sem saber O que a gente vai fazer E quando você faz Renúncia É aí que vem As tentações Mas precisamos Ser forte Com Deus Pedir a misericórdia De Deus Pedir a intercessão De Nossa Senhora Sobre as nossas vidas Para nós poder Conseguir Fazer aquilo Que há necessidade Para estar Junto de Deus E na presença de Deus É isso mesmo E quando A gente se propõe A fazer aí Que vem a tentação Meu Deus Né Neuza Felipe Bom dia Acompanhando De Caldas Novas Em Goiás Eita glória É a Goiânia Goiana Participando conosco aí Que Deus abençoe Neuza Vamos juntos Minha querida Janaina Bíria Senhor tenha misericórdia Dessa criança Que essa criança Possa ser restaurada Por Deus Por ter sido abusada Por tanto tempo Não é Pois é E tem tudo isso aí Que a gente tem Que se preocupar também Com essa criança Rosimera Tizeu Por todos os que estão Orando conosco Também a Lady Lucas Lá de Pernambuco Bom dia Povo lindo A paz de Cristo Vamos juntos Querida Silvana Pronhaça Bom dia Paz do Senhor É que nós pedimos mesmo Para o Senhor Que nos dê a sabedoria Para poder contribuir De forma com que a gente Não agrida Mais do que ajude Porque às vezes As pessoas querem Ajudar do jeito dela E acabam fazendo Coisas mais horríveis Ainda com a pessoa A questão do aborto Até que ponto Que ajudou Será que ajudou De fato Então o aborto Nunca vai ser O caminho Mais eficaz E mais correto Para poder Ajudar uma pessoa Jesus mostrou Claramente Que A melhor ajuda É aquela que a gente Dá a vida Por alguma coisa Não que tira a vida Por alguma coisa Até falava Acho que semana passada Teve A gente acabou entrando Naquele Naquela grande campanha Que foi feita Numa grande Numa rede de televisão Meu corpo Minhas regras Então isso aí Acabou contaminando Muita gente Que acaba achando Que tem Direito no seu corpo E acaba Invadindo o corpo De outra pessoa Porque a criança É uma outra pessoa Ela tem A vida Então a gente Vê o quanto Que essa agressão Acaba atrapalhando Também o projeto De Que Deus poderia Com certeza Fazer Quantos e quantos Testemunhos Foram Que a gente Já viu De pessoas Que foram Marcantes Aqui na Na nossa História E que não Era pra ter Nascido João Paulo Segundo Mesmo A mãe dele Era muito Enferma Tinha sete Filhos E o marido Morreu na guerra Então E ela E a criança Tinha uma grande Chance de nascer Com problema Então naquele tempo Sem tecnologia Nenhuma A mãe Decidiu Ter o filho E foi Um papa Tremendo João Paulo Segundo Carol Voitila Que fez uma diferença Enorme aqui No nosso mundo Quantas vezes A gente tira A oportunidade A possibilidade De alguém E fala por mim Eu não preciso Falar dos outros Com relação A aborto Porque eu Também Quando estive Na posição Daquela criança Que foi retirada Ontem Eu estive Também Numa posição De ser retirada E não tinha Ninguém Pra me defender Graças a Deus Que o médico Que fazia os abortos Aqui em Anapongas Na época Que a minha mãe Foi buscar Mais um Que era a minha vez E havia sido Transferido Daquela clínica Aqui Então O novo médico Que estava Atendendo lá Ele não fez Ao invés De receitar Pra minha mãe O abortivo Receitou Um fortificante Então Eu não cheguei A conhecer esse médico Mas eu rezo Por ele Todos os dias Porque se hoje Eu tenho vida É porque ele fez Essa inversão De medicamento Pra minha mãe Ela teve que Me gestar na marra E mais forte ainda Aquilo que era Pra morrer Ficou mais forte Então Hoje Eu não Não teria Feito uma Participação Nesse mundo Tão maravilhosa Por isso que Aqui em casa A gente não É econômico Nos filhos É Dá pra perceber Porque também Faz parte da cura Do coração Da gente É uma cura Também que Deus Vem trazendo Através dos filhos De ter A gente Que não teve A graça De crescer Em família Unido A gente Quer dar Essa oportunidade Pra nossa Linhagem Ter Então Graças a Deus E aqui em casa Quantos filhos Espirituais Deus tem me Dado Também A Lucena Marim Nossa filha Do coração Então Deus tem Feito Tanto Deus tem Preenchido E Pena Que Muitas pessoas Não conheçam O grande Poder Que existe Nas mãos De Deus Pra poder Transformar A realidade Daquela Jovem Daquela Criança Que Fizeram Um aborto Ela vai Infelizmente A gente não vai ter Na graça Na vida dela De poder ver A manifestação De Deus Naquela Criança De saber O que Deus Poderia fazer Com aquela Criança Que Não poderia Ser feito Por ninguém Só por Deus Mas o que Poderia ser feito Por ela Não foi feito Por ela A graça De gestar E dar a luz Então Que aqui Fique também Agora as orações Pra ela Porque tudo isso Ali vai ter Que tem um tratamento Eterno Sobre Sua mente Sobre seu coração Todo o abuso Que Deus possa Manifestar a graça De Deus Sobre ela Nasceu fortinha Pra honra e glória Do Senhor Agora É como eu digo Melhor fortinho Do que mortinho Assim A gente vê A graça De Deus Na vida Das pessoas Eu vejo Eu tenho muitos Filhos de coração Tenho muitos Filhos de coração E a gente vê Que quando Deus te dá Um filho de coração O amor É muito grande Porque sempre Aquela pessoa Necessita do amor De Deus Porque ele não Viveu esse amor Então Muitas vezes Os meninos Até brigam As meninas Tem menino também Eu vou ler Quem vai perder Marcelinho Quando eu engravidei Da Bela Um diagnóstico Errado Que diria Que a Bela Ia nascer Vegetando E graças a Deus Tenho Me fez Me encarar A gravidez Indiferente Como ela nasceria E hoje Menina linda E saudável Tá vendo Olha que outro Testemunho lindo Aqui da Adrianinha Okuyama Lá do Serco Kids Que a menina Dela nasceria E ia ficar Vegetando Tá vendo Eu tenho atendido Uma outra irmãzinha Lá do Araucária Que os médicos Disseram a mesma coisa Falaram Eu fui visitar ela Lá no neonatal Em Apucarana Que a menina Ficaria vegetando Também Não faria movimento Nenhum Segundo Os exames Ela não tinha cérebro E como que pode Uma criança Sem cérebro Fazer tudo O movimento Que ela faz Ter todos os reflexos Que ela tem Então assim É o mover Da mão de Deus Também né Cida Sim O poder de Deus Ele é muito grande Sobre a nossa vida É que muitas vezes A medicina Não enxerga O poder de Deus Eu conheço Muitas crianças Também Que não poderia Nascer E hoje estão aí Já adultos Eu tenho um testemunho Do meu irmão Hoje ele tem Quase 50 anos Já E através Através do médico Eu lembro Que ele chegou A ser até velado No caixãozinho Oh meu Deus O médico O médico deu ele Por morto E eu lembro Que a minha mãe Na simplicidade Da minha mãe Ela fazendo um café Num fogãozinho De lenha Eu lembro Que minha mãe Enjoelhou Ela enjoelhou E ali ela cramou Para Deus Que ela estava Perdendo o filho dela Porque uma mãe Ela pode ter 20 filhos Se perder um Faz muita diferença No coração De uma mãe É único É Aí a minha mãe Enjoelhou ali Eu lembro Eu criança Nós todos criança E aquele menino Naquele caixãozinho Branquinho Com aquela roupinha Branca E o médico Tinha dado ele Por morto E minha mãe Foi lá E dobrou o joelho Dela Eu lembro Que ela pediu Para Nossa Senhora A vida do meu irmão E minuto depois Meu irmão chorou E sentou No caixãozinho E tem vida Até hoje Um baita De um homem Com cento e poucos quilos Quase 50 anos A graça de Deus Na vida do meu irmão Então essa semana A gente estava Lembrando do poder de Deus Da fé da minha mãe Da minha mãe clamar E meu irmão Sentar no caixãozinho Eu lembro que eu Meu pai pegou o caixãozinho Eu peguei os pés Das velas E nós saímos Devolver na funerária Eu lembro muito bem disso Eu era criança Mas eu lembro E hoje está aí Meu irmão trabalhando Tem os filhos dele Com a graça de Deus Então o poder de Deus É muito grande Na nossa vida É que muitas vezes A gente não enxerga A graça de Deus Passa batido Mas a gente tem que estar Atento àquilo que Deus Faz na nossa vida É muito triste Matar uma criança Sem defesa É muito triste Muito triste Até Que você possa colocar Em oração também Por tudo Graças a Deus Tem sido freado Aqui no nosso País A questão do aborto livre A liberdade Para se fazer aborto Graças a Deus Tem sido assim De muito Até tive uma última votação Um tempo atrás Aí né Que foi 7 a 0 Se eu não me engano A votação É A favor da vida Então Porque Esse pessoal A favor da morte Eles lucram muito Lucram muito Pode ter certeza É Se você pegar Algumas matérias Assim É impressionante Como que é triste O uso Para o financeiro Nessa área Que existe Então que Deus Possa ter misericórdia De todos nós Nos dê sabedoria Sempre Para podermos também Somar com todos Aqueles que lutam A favor da vida Porque Jesus pediu Para que nós Fizéssemos essa escolha Escolhe pois A vida Né E falando em escolher Vamos hoje também É Nos preparar Para podermos ouvir A palavra de Deus Né O papo está muito gostoso Cida Ana Paula dos Santos Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Vamos juntos querida Luciana Ribeiro Bom dia Marcelinha Paz Jesus Amor de Maria A Luana Ribeiro Luana Oliveira Tinha mandado o recadinho Ali que passou Se eu tinha mostrado A foto do dedo dela Eu não conseguia mostrar Irmã Eu vou Eu vou postar Depois no Face Tá bom Ela mandou Eu cobrei ela No sábado Que ela teria os dedos Do pé amputado Pelo médico também Mas Para graça de Deus O dedo dela Foi restaurado Os dedos dela E já está Quase 100% Agora cicatrizado Para a honra e glória Do Senhor Então Pode deixar Que vamos colocar A foto ali Tá Louvado seja Deus Pela sua fé também Pela busca aí Que você tem feito No poder de Deus Na sua vida Viu querida É um testemunho vivo Lá em Santo Inácio Muita gente de Santo Inácio Orando conosco Sempre Graças a Deus Viu A Luciana e Ribeiro Bom dia Marcelinha Para Jesus Amor de Maria Vamos juntos Querida E está chegando também O momento da palavra de Deus Então Tome aí nas suas mãos A Bíblia Vá pegando a palavra de Deus E deixe que Ele Venha falar conosco Nesta manhã Porque Nesta manhã Deus Quer falar Comigo Contigo Conosco Tome lá Evangelho de São Mateus Capítulo 19 Do 23 ao 30 Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar Comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Mateus Capítulo 19 Do 23 ao 30 Eu quero ouvir sua voz Preciso estar atento A todo movimento Do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Isso vai tomando a palavra de Deus Mateus Do 19 Do 23 ao 30 Deus quer falar Deus quer falar Comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir uma voz Eu quero ouvir sua voz Preciso estar atento A todo movimento Do céu Em direção a mim Fala Senhor Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Eis aqui o teu servo Fala no irmão Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Mateus Capítulo 19 Do 23 ao 30 Abramos o nosso coração E deixemos Deus falar conosco Naquele tempo Jesus disse aos discípulos Em verdade vos digo Dificilmente um rico Entrará no reino dos céus E digo ainda É mais fácil um camelo Entrar pelo buraco De uma agulha Do que um rico Entrar no reino de Deus Ouvindo isso Os discípulos Ficaram muito espantados E perguntaram Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles E disse Para os homens Isso é impossível Mas para Deus Tudo é possível Pedro tomou a palavra E disse a Jesus Vê Nós deixamos tudo E te seguimos Que haveremos de receber? Jesus respondeu Em verdade Em verdade vos digo Quando o mundo For renovado E o filho do homem Se sentar no trono De sua glória Também vós Que me seguistes Havereis de sentar-vos Em doze tronos Para julgar as doze tribos De Israel E todo aquele Que tiver deixado Casas Irmãos Irmãs Pai Mãe Filhos Campo Por causa do meu nome Receberá cem vezes mais E terá como herança A vida eterna Muitos que agora São os primeiros Serão os últimos E muitos que agora São os últimos Serão os primeiros Que palavra Que palavra Que hoje Deus nos traz Ontem Já vimos aqui É continuação Praticamente Da conversa De Jesus Com os discípulos Sobre o desapego E Não é fácil Trocar Essas coisas Por Jesus Não né Não é difícil Bem difícil Mas Olha só Você vai sentar Diante do trono Da glória Vale a pena Você Trocar tudo Para estar Diante do trono Da glória Estar diante Da graça De Deus Estar diante De Jesus Assim Eternamente Olha que coisa Mais linda É Como fazer Uma experiência Dessa Se não é Abrindo o coração Aquilo que Deus Fala diariamente Ao nosso coração Eu acho É muito engraçado Interessante Porque Jesus Começa Essa conversa Né E ele Fala para os discípulos Continua falando Né Porque ele estava falando Primeiro ele deu O exemplo do jovem rico Né Que fazia tudo aquilo Que já era mandamento Mas Quando foi para vender Os bens E seguir Jesus Ele não teve Foi embora triste Né E aí Jesus Depois Depois que o jovem Foi embora Né Então Aqui é a continuação Da conversa O jovem foi embora Triste Então É importante Fazer essa Contextualização Para a gente entender Onde que entra Isso aqui Jesus Então Falou isso Para os discípulos Os discípulos Vendo aquele jovem Indo embora Então O jovem Caminhando Sumindo Né No horizonte Aí Jesus Olha que imagem Que a gente tem que ter Né Jesus Vendo os discípulos Também aquele jovem Indo embora Triste Sem fazer essa experiência E aí Jesus Olhando assim Para o jovem Para os discípulos Fala Em verdade Eu vos digo É dificilmente Um rico Entrará no reino dos céus Usando A atitude Do jovem rico Porque o jovem rico Não teve coragem E ele ainda acrescentou Eu digo mais ainda É mais fácil Entrar um camelo Pelo buraco De uma agulha Do que um rico Entrar no reino do Deus Então Uma corda grossa Um camelo Uma corda grossa Passar pelo buraco De uma agulha Para nós é impossível Jesus Pedro ficou muito Tocado com isso Falou para o Senhor Então Meu Deus Então Quem é que vai entrar No reino dos céus Aí Jesus falou É Para vocês Para os homens É impossível Mas a Deus Nada é impossível Então Nós precisamos Crer na misericórdia De Deus Que é maior Do que a nossa Misericórdia Nosso entendimento De tudo aquilo Que nós Imaginamos ser Deus é muito maior Sabe Cida Isso que você chegou Falando Que a gente Precisa Deixar de julgar Não podemos Ficar Nós Fazendo aquilo Que cabe Deus Fazer Deus falou Que Ele vai vir julgar Ele vai vir julgar Os vivos e os mortos Nós cremos E oramos no credo Isso aí Diariamente É Porém a gente Não tem que tomar O ofício de Deus Na nossa vida Nosso ofício Não é julgar ninguém Separar bom e ruim Isso aí não é nosso Nosso dever O nosso dever É buscar o Senhor Dar exemplo E fazer a nossa parte Porque é tão difícil Se você vai querer Seguir a Jesus Querendo que o outro Pede pra Deus A gente pede E como diz a própria palavra Mas a gente pede mal Porque a gente tem tanta coisa Boa pra pedir pra Jesus E a gente acha que aquilo Que é bom pra nós Vai ser de fato Bom pra nós Mas não Deus é que sabe O que é bom pra nós Mas Ele te concedeu O seu pedido Só pra falar Que estava te ouvindo Mas que Ele sabia O que era melhor pra você Você teve que fazer A experiência Que também faz parte Da cura Porém Hoje Aqueles que são Filhos do coração Cida Te traz muito Te traz muito mais Satisfação Do que aquele que é Do ventre Verdade Mais amor Atenção Respeito Não é? E É uma forma De que É uma forma Podia ser feito Nunca está bom Isso A gente tem que levar Para a missão Viu? Sim A gente aprende Você está aprendendo Lá com o seu filho Eu estou aprendendo Aqui também Com os meus parentes Cada um aprende Com o seu parente Também Porque todos nós Temos Muitos bons parentes Que nos ajudam A ser santo Quem não tem Gente difícil Na sua casa Eu quero perguntar Aqui Quem não tem Gente difícil Na sua família Convida Me convida Para morar Com você Porque eu estou Precisando De uma família Que não tem Gente difícil Isso também Nos ajuda A fazermos A nossa parte Na missão De forma De que Fiquemos esperando A parte dos outros Para poder fazer A nossa E quando Alguém se prontificar A fazer alguma coisa Que a pessoa Possa ter a liberdade De fazer Até onde ela pode Porque É tão difícil As pessoas Que querem Impor Para você Fazer E nem Jesus Impôs O convite É feito Mas se você Vai fazer Ou não É uma escolha Pessoal Tua Quem escolher Renunciar Com maior Com maior Profundidade A sua vida Para seguir Jesus Vai ter Com mais Profundidade Os benefícios Também E mais E mais Aprovações Também E mais Provações Também É Não é fácil Não Imagina Os discípulos Aqui não tinham noção Do que é vir pela frente A pedreira A pedreira é grande É Jesus quando estava falando Isso com os discípulos Eles achavam Jesus só colocou A colheita Só mais o plantio Imagina Que beleza Se sentar no trono Na glória E também eles Junto com Jesus Poder julgar As doze tribos De Israel Então olha só Era uma coisa Muito grande Que Jesus Estava oferecendo Para eles E todo aquele Que tiver deixado Então Casas Irmãos Irmãs Pai Mãe Filhos Campos Por causa Do meu nome Receberá Cem vezes Mais E terá Comerança A vida eterna Jesus Sabia que se ele falasse De tudo que eles passariam Aqui Não ia sobrar Ninguém lá Jesus Ele Como sempre Ele é bem Otimista Ele só Fala Faz propagandas Grandiosas Do que há de vir De bom E o que há de vir De coisa ruim Já é exemplo De Jesus Não tem que ficar Fazendo propaganda Já é difícil Aí você fica Fazendo propaganda Da coisa ruim Aí fica mais ruim Tem que fazer As coisas boas Olha o exemplo De Jesus aqui Gente Desses Todos que ouviram Jesus falar Que o único Que não morreu Martirizado Foi João O resto Tudo foi morto Por causa de Jesus Esperando alcançar Essa promessa De Jesus Inclusive Deu força Na caminhada Na missão Fundando a igreja De Jesus Aqui na terra Porque acreditaram Firmemente Na promessa De Deus Só que a promessa De Deus Ela nos custa A vida É simples assim Quando as pessoas Hoje Me perguntam Alguns ainda Com um pouco De medo De nos perdermos Nessa nova missão Que o Senhor Está colocando Para a gente É difícil Mas aqui entra Mais uma vez Jesus Ao contrário Do que foi feito Com os discípulos Aqui Não, mas Jesus Também falou Em outras oportunidades Que as coisas Não seriam fáceis Não Se quisesse Escolher outro caminho Aproveita agora Porque vai se estreitando E quando se aproxima Da gente Uma missão Como essa Né De poder servir A Jesus Em outros lugares Também A gente vê O quanto Que a gente Vai ser Emartirizado Porque não é Quando você vai Para fazer Do seu jeito Do jeito Das pessoas Que gostam Das coisas Aqui do mundo As coisas Acontecem Diferente Sim Né Você tem Uma ajuda Gigantesca Por fora Né É Um acobertando O outro A gente vê Como funciona Mas quando você Se coloca A disposição De Jesus Para fazer Aquilo que ele pede Para que seja Feito Do jeito Que tem que ser Feito A verdade É Que Jesus Está falando É que a gente Tem que Cada um Assumir A sua vocação O seu chamado E pagar o preço Por aquilo Né Hoje Ele pede A nós Né Porque você Também Diretamente Está aí Nos ajudando Em todo esse Esse processo De pré-campanha Né E a gente vê Como que é difícil Tem muitas pessoas Que não entendem E eu não tiro a razão Delas Porque um dia Eu também não entendi Não é fácil Você entender Num mundo tão Destruído Pela corrupção Do qual vivemos Enxergar Que é possível Uma pessoa Que não é Corrompida Não ser Corrompida Lá dentro Então eu digo Aqui uma frase Muito bonita Que eu sempre Partilho isso Do nosso amigo Betão Lá Que é da Metodista Que também É missionária Metodista Lá E também Está Atendendo Ao chamado Do sangu Nessa área Ele chegou Para o pastor Dele E foi falar Que ele Tinha deixado O nome dele Para a pré-campanha E tudo E o pastor Então devido As decepções Que ele já teve Lá na igreja Com outros membros Não é Ele falou Mas Betão Até você Meu filho Como que vai fazer Você sabe Que esse lugar Aí Você vai se aproximar Né Da política E ela vai Corromper você Que a política É muito Corrompida E Eu achei Linda a resposta Desse nosso irmão Para o pastor dele E o pastor dele Falou assim Olha Você não Conte comigo Para nada Porque eu não Quero Colaborar Para você Se perder Você ser Corrompido Igual Outra pessoa Que já foi E ele Falou Para o pastor dele Eu não concordo Com o senhor Não Eu não acho Que na realidade Não é isso Não Mas como assim Não Essa colocação Que o senhor fez Está equivocada O senhor me desculpa Mas eu enxergo De outra maneira Eu enxergo Da seguinte forma Que A política Vai Revelar Quem já é Corrompido Porque aquele Que já é Corrompido Vai lá E vai Vai fazer Aquilo Que o seu Coração Já fazia Porém Aquele Que Que tem No seu Coração O mandamento De Deus As coisas De Deus Esse vai lá Para fazer A diferença Então Eu sou Essa segunda Opção Eu Na realidade Eu vou Para fazer Diferente E não Para Para fazer Como já tem sido Feito por muitos Então Na realidade O pastor Quando ouviu isso Da boca dele Falou Para ele Nossa Nunca tinha Pensado Dessa forma Que a política Revela Quem já é Corrompido De fato Porque se você Pegar Se nós pegarmos Aqui Os comerciantes Aqueles que vivem Vendendo Ou comprando As coisas Fazendo negócio Se você Quer passar Seu Irmão Para trás Você já Está se Corrompendo Se você Pega um Troco Errado No mercado E não Devolve Você já Está corrompendo Onde São coisas Simples Sabe Gente O que eu Quero falar Para você Aqui Deixa eu Só Já Deu uma Hora Aqui Vamos Avançar Aqui São Coisas Simples Sabe Mas ontem Eu fui Comprar Ovos Olha Para você Ver São coisas Simples Mas que Faz a Diferença Na vida Do cristão E de todos Porque depois Com certeza A irmã Poderia fazer Os cálculos De novo E ver Que foi Feita Conta Errada E eu Tinha deixado Como certo Então Eu fui Comprar Três Bandejas De ovos Que aqui Em casa Faz Bolo Ana Flávia E a Galera Que faz Academia O ovo É bom O ovo Não pode Faltar Aqui em casa Deixa eu Colocar De novo Aqui Gente Então Fui Comprar Três Bandejas De ovos Daí A irmã Me separou As bandejas E Ela fez O cálculo Dela Lá E Tinha Dado Seis Reais De Diferença Praticamente Uma bandeja Daí eu falei Pra eles Não irmão Está Errada Essa conta Sua Pode Fazer De novo Vai Dar Mais Daí ela Fez É verdade Vai Dar Isso Mesmo Então Olha só É uma Coisa Simples Mas É bíblico Se sou fiel No pouco Ele vai Me confiar Mais Então Nós precisamos Usar Da verdade De Deus Que precisa Ser trabalhado Nosso coração Todos os dias Porque Lá dentro Da gente Também Naquele Momento Também Vem um Pensamento Junto Com aquele De revelar O valor Que estava Errado Não Deixa Que Está Bom Sempre Vem um Pensamentinho Querendo Que você Se contente Com a Coisa Errada Mas Está Bom Então Isso A gente Tem que Lutar Diariamente Porque O que Aconteceu Com as Bandejas De ovos Vai Acontecer Em outras Situações Maiores Ou Em outras Menores E a gente Vai Precisar Ser Praticante Ser Não Dá Para A gente Poder Assumir Jesus Nesse Caminho Que ele Falou Para A gente Deixar Tudo Casas Irmãos Irmãs Pai Mãe Filhos Campos Né Esse Essa Experiência Quem faz É o sacerdote Né Por isso Que o sacerdote É o Filho Preferido De Maria Porque Ela Ela Ele Faz A Experiência Que ela Fez Também De deixar Tudo Sonhos Dela Para Poder Ser Guia Jesus E Criar O próprio Jesus Então Essa Experiência Do sacerdote Que vive O sacerdócio É muito Linda Porque Se encaixa Exatamente No evangelho De hoje A experiência De vida Que ele Está Fazendo Deixou Tudo Para Poder Seguir A Jesus E Não Será Pouco A recompensa Dele Porque Deixou Tudo A gente Por mais Que deixe Eu sou Missionário Por mais Que eu deixei Muita coisa Eu não deixei Quase nada Se a gente For analisar A minha A minha Renúncia Para ser Missionário Pela Renúncia Da Pessoa Do padre Para ser Padre A renúncia Dele é Muito maior Não tem Nem comparação Porque ele Deixou Tudo Ele saiu Fora Da família Ele foi Ejetado Fora Ele foi Retirado Do seu Convívio E foi Enxertado Lá Na igreja Então É Muito Diferente Sabe A gente Tem que Ter Essa Consciência De que Mesmo Sendo Diferente Mesmo Sendo Importante E profundo A graça Que o sacerdote Vai receber Na vida Dele Cada um De nós Que fazemos Uma opção De escolha De deixar Alguma coisa Por causa Do reino Também vamos Ter a nossa Recompensa É muito Lindo Essa colocação Sua Porque Eles são gerados No ventre De Nossa Senhora E quando são Religiosos Outras congregações Eles vão Para muito longe Da família Para muito longe Tem uns Que passam Anos Sem conseguir Ver a família Deus manda Assim Muito longe Mesmo Então a gente Vê Que é o evangelho De hoje Deixar pai Mãe Tudo Para seguir Jesus E eles deixam Para seguir Jesus É onde nós Precisamos Estar sempre Orando por eles Para que eles Tenham força Porque imagina Você como Missionário E eu no meu trabalho Jesus falar Para nós Deixar tudo Né Nós tem que Deixar nossa Casa Eu Hoje Meus filhos Já estão Casados Mas eu ainda Tenho um esposo Imagina Jesus Falar para nós Deixar tudo E seguir Jesus Né Como seria Para nós Então Essa palavra É muito linda E tem certas Coisas Na nossa vida Para nós Seguirmos Jesus Mesmo como Missionário Mesmo estando Num movimento Tem coisas Que nós Temos que deixar Do mundo Várias coisas Temos que deixar Quando eu tive O chamado Há 25 anos Atrás Para estar Trabalhando Com dependentes Química Quando eu conheci A renovação Que Deus foi Transformando A minha vida É A partir do momento Que eu passei Trabalhar Com as pessoas Falar do amor De Deus Levar eles Para conhecer Jesus Eu fiz renúncia Do álcool Eu tinha que fazer Renúncia do álcool Como que eu ia Falar para você Não beber Se eu bebia Então já há mais De 20 anos Eu não coloco Nada de álcool Na minha boca Nada Porque eu preciso Viver essa renúncia Para poder Falar para as pessoas Aquilo que Deus quer Então várias coisas Na minha vida Eu fui renunciando Para estar Diante da graça De Deus E não é fácil Não é fácil Precisamos Viver essa renúncia Na nossa vida Viver para poder Porque eu quero Chegar diante Da glória de Deus Eu quero estar Na glória de Deus E nós temos Que fazer renúncia Mas Deus Ele é tão sábio Que ele sabe Qual as renúncias Que nós temos que fazer Lógico que ele não vai Pedir para mim Você deixar A nossa família Portanto que os sacerdotes São solteiros Ele só vai deixar Como a palavra de Deus diz Pai e mãe Ali não fala esposa Ali não fala esposa Ali fala pai Mãe Fazer a renúncia Então mas nós Precisamos também Viver essa renúncia Na nossa vida Para chegar Até diante Da presença de Deus Daquilo que Deus Quer para cada um De nós E viver Essa presença De Deus Estar nessa presença De Deus Nós vamos ter que Como ele diz Colocar a mão no arado Não olhar para trás Tomar sua cruz E me seguir E nós também Né Marcelo Você como missionário E eu também Nessas missões A gente tem muita cruz A gente tem muita luta Muita tribulação Não é fácil Nós sofremos também Porque tem dia A gente fala Senhor Meu Deus Não vou aguentar Não é? Mas Jesus Vem nos dar força Nos sustenta Nos segura pelas mãos Nos carrega Com seu amor Eu tem dia Amanheço Eu falo Nossa senhora Hoje eu quero ficar No seu ventre Eu preciso do seu colo Porque eu tenho Uma intimidade Muito grande Com nossa senhora É onde ela vem Me dando força E tem dia Eu tenho minhas tristezas Minhas lágrimas E tem dia Eu falo assim Que eu não consigo Não posso nem chorar Porque tem dia Eu começo a chorar Alguém chama no portão Você tem que ir lá Lavar o rosto E sorrir Porque Deus se capacitou Te chamou Para estar ali Com as pessoas Então a gente precisa viver Esse verdadeiro amor de Deus Essas renúncias Nas nossas vidas E as renúncias Que a gente mais precisa fazer É isso Sobre o egoísmo A arrogância A falta de humildade Porque Isso Impede Que a gente possa De fato Fazer essa experiência De se desapegar Das coisas Das pessoas O apego A qualquer coisa A não ser a Deus Nos escraviza Sabe, Sida? Uma coisa que Deus Tem me ensinado muito Durante todo esse trajeto Que também tenho com Ele Nessas experiências com Deus É de Hoje podemos usar isso aqui Esse evangelho Que Mesmo não Não fazendo A renúncia Como o sacerdote fez De entregar Na realidade Nós Também fazemos E temos que fazer Sim Porque Nós só não Não temos que deixar O sacerdote Ele deixa Tudo Nós Não vamos Poder deixar Muitas coisas Como missionários E você Todos nós Somos missionários Cada um No seu grau De chamado A diferença É o grau De chamado E depois O grau De profundidade Que você vai tomando Também com isso Mas Diariamente Nós vamos precisar Fazer a experiência De se desapegar De tudo que temos Por um outro lado É mais difícil Do que o sacerdote Porque ele já deixou Então Ele Muitas coisas Ele nem vive Ele nem Acaba vivendo E E Tendo Como parte Da sua vida Nós Que temos Tudo isso Como parte Da vida Acaba sendo Mais difícil De administrar Não colocar Nenhuma De todas Essas coisas Que Deus Nos deu Acima dele Então Ao mesmo tempo Que a gente Não pode Fazer essa Experiência Olha Aquilo Não colocou Esposa Esposa Mas ele Colocou Tudo O resto Casas Irmãos Irmãs Pai Filho O que mais É importante Que o filho Então A gente Ter a administração De ter o filho E saber Que o filho Não é da gente E que a gente Precisa cuidar E fazer o melhor Por eles E levando eles Para Deus Não é muito fácil Também Você tendo Em vista A sua missão Sem abandonar A sua casa Seus filhos Seus afazeres Suas coisas Não é muito fácil Você ser missionária E sair com o padre E deixar as coisas Em dia Em casa É Não é fácil É Então é muito mais Exigente também Sim Não é A você como mulher A mim como homem Tem meus afazeres E minhas obrigações Como pai Como esposo Como tio Como Sabe Como Com tudo aquilo Que está ao meu redor Mas a diferença É de apresentar A Deus Tudo que tenho Mas nada Acima de Deus Tudo Depois de Deus Esse é o lugar Que a gente precisa Encontrar cada um Na sua casa Sim E eu vejo agora Esse chamado Que você teve agora Pré-candidato Muitas vezes As pessoas falam As pessoas de Deus Não podem estar lá Mas nós precisamos De pessoas Que conhecem a Deus Para fazer a diferença Nós conhecemos Eu e você Muitos que estão lá Amigos Principalmente amigos Que estão lá E estão fazendo a diferença Exatamente Muitos que estão lá Então Que assim É mais uma missão Que Deus chama É uma missão Porque Quando Você estuda Lá no Fé Político Quando eu já estudei Um pouco sobre política É a política Ela é Nascida Das coisas de Deus Ela é abençoada Por Deus Infelizmente São as pessoas Que Que corrompe Que faz As coisas erradas Mas Deus Mas Deus está presente Também nesse chamado Que Ele fez Para você Nessa nova missão E que quando Você chega lá Se Deus quiser Você vai chegar Aí você vai olhar E vai falar assim Não Eu tenho que fazer Aquilo que é certo Porque foi o Senhor Que me chamou Ele que me trouxe Para essa missão E eu confiei A várias pessoas A estar aqui E várias pessoas Vão lá ajudar Você a estar lá Porque nós Precisamos das pessoas Para você estar lá Então É uma nova Vocação Né? Porque não podemos Levar isso também Como profissão Não É uma vocação Que Deus nos chama Para estar lá Então Se a gente for olhar bem É muito lindo Tudo isso, né? Viver Esse amor de Deus Dentro da política Levar Jesus Dentro da política O Padre Léo Ele dizia Que você evangelizava Na praia De biquíni Onde você estava O Padre Léo Dizia que você evangelizava E muitas vezes Deus faz esse chamado Porque Deus precisa De você lá Para fazer a diferença Para mostrar Que aonde Deus habita Que aonde Deus age É tudo diferente Então Se a gente for analisar Tudo isso daí, né? Porque também Estar nessa missão Vai ter que deixar Um pouco dos seus Das suas coisas Para viver essa missão Por um tempo Não sabendo Quanto tempo Por quantas vezes Deus vai te chamar Nessa missão Para você estar lá Então assim Que o pessoal do circo Possa estar orando mesmo Para que Deus Abençoe mesmo A vida do Marcelinho Nessa pré-candidatura Eu estou aqui Apoiando ele Com a graça de Deus Junto com ele Pelo conhecimento Que eu tenho Com as pessoas O respeito Que as pessoas Têm para comigo O respeito Que eu tenho Para com as pessoas Nós estamos juntos Lutando para mais Essa missão Da vida dele Para que Deus Possa Ele lá Está ajudando Nossos irmãos Porque precisamos De muitos projetos Precisamos estar Fazendo algo Para aqueles Que necessitam Porque eu Marcelo Nesses 20 e poucos anos De missão Eu tenho sofrido muito Porque a gente Não tem Você bate Bate nas portas Não tem portas Abertas Para você Principalmente Quando fala Na Sabe Tem coisas Assim Que a gente Nem deve Comentar Mas é difícil Para mim Para poder estar Ajudando nossos irmãos Olha esses dias Que coisa mais linda O padre Paulo Começou a acompanhar Um paroquiano dele E de repente Eu estava também Ajudando a acompanhar O paroquiano dele Porque era um dependente Tinha se recaído E esse paroquiano dele Conforme eu fui Conversando com ele Ele foi Tendo uma segurança Em mim E sendo que ele Tinha uma casa De terapeuta Lá E ele disse Não Eu quero ir Para uma casa Terapeuta Junto com a tia Cida Ele hoje fala Que eu sou tia dele E ele saiu De avião Olha quantas horas Olha que lonjura Para vir buscar Esse tratamento Aqui Na nossa chácara Do Cristian E está indo bem O tratamento Graças a Deus Por quê? Porque você tem Que falar a verdade Você tem que Passar essa segurança Do que é Deus Na nossa vida Porque se nós Não passarmos Essa segurança Viver esse Deus Na nossa vida As coisas não Acontecem Então é isso Vamos Estar diante da presença De Deus Clamando a misericórdia De Deus Para que Deus Te capacite Te dê sabedoria E nós vamos Estar lá Cuidando de você Hoje Você sabe Que eu tenho um carinho Muito grande Por você Nós vamos Estar juntos Cuidando Daquilo Eu tenho certeza Que vai dar certo Porque Deus Deus é tremendo E Deus Deus é toda A sua família Ter essa consciência De que Eu nunca me esqueço Quando eu passei Lá em Nazaré Lá na Terra Santa Na cidade de Jesus Na cidade de Maria Tem uma comunidade Mariana lá Que são Muito humildes Eles tem uma casa Fantástica de missão Lá É algo Uma tecnologia Que eu nunca tinha visto No mundo Assim Participar De um Da história bíblica Desde Abraão Até Jesus E os discípulos Num cinema Em 7D É um negócio Muito lindo Sabe É o top Que existe De Cinematografia Cenários que se movem Os telões Os telões Que também se movem Então é um negócio Muito Fantástico Sabe E Esse projeto Lá então Para poder falar Mostrar a vida de Maria Desde Gênesis Apocalipse Então Eles usam Toda essa tecnologia Para contar A importância Que tem o chamado De Maria Na humanidade Então Para poder colocar Em evidência Ali A importância De Maria E depois que a gente Participou de todo Esse momento Tecnológico A gente subiu Para a capela Com eles Que era lá No segundo piso Da casa E que da casa deles Da capela deles Dá para você ver A A A A A A ponta Da De também Onde fica A casa de Maria Então da casa deles Dá para eles ver A casa de Maria Assim A igreja Muito linda Intimidade A noite Você fazer Uma oração Naquela Pela Nossa Imagina Você fazer Uma capela Uma oração Adoração A Jesus Olhando na janela E vendo a casa de Maria Meu Deus Então é uma coisa Assim Muito linda E a irmã Falou para a gente Uma coisa muito bonita Que inclusive Vai estar A Verinha Gostou muito Porque eu partilhei Com ela isso E é isso Que a gente precisa Viver E ela até colocou Lá junto Ela está desenvolvendo O estatuto Da comunidade E colocou no estatuto Isso também Que é A santidade No cotidiano Então ela falava Assim a irmã Olha aqui a gente Para você ver A gente tem toda Essa tecnologia Tudo isso aqui Mas a gente Não tem Nossa comunidade Não é uma comunidade Com ministério de cura Com ministério Que fica E consegue arrecadar A gente sabe De onde tem Um ministério Mais Mais forte De oração Existe uma possibilidade De arrecadação maior Para poder fazer O lugar acontecer Com milagres Essas coisas todas E eles não São muito simples Eles não tem Carismas Para poder fortificar Então é tudo doação Aquele equipamento Foi uma comunidade Lá da França Que mandou o dinheiro Para eles Eles comprarem Tudo E eles falaram Assim Olha Então como a gente Não tem nenhum Carisma Nenhum ministério Pujante O que a gente vive O nosso chamado É na humildade A gente vive Aquilo que Maria Viveu lá na casa dela Maria também Tinha que lavar louça Passar roupa Fazer tudo A limpeza Para poder José chegar Chegar com Jesus Do serviço E está tudo lá Então a gente Pensa em Maria A gente só enxerga Muitas pessoas Só querem enxergar Aquilo que Jesus Falou Da glória Enxergam em Maria Como se ela fosse Uma mulher gloriosa Aqui na terra Aqui na terra Foi só espinhos Só espinhos Então ela teve Que viver A vidinha dela É dedicada Para Jesus E para José Então eles Eles chamam lá Essa comunidade Mariana Chamam isso De santidade No cotidiano Então você Na sua casa Vai precisar Viver a santidade No cotidiano Quando estiver Fazendo a comidinha Para o senhor Luiz Quando estiver Precisando Passar Costurar Uma roupinha Lá no fundo E as mulheres Que estão orando Conosco Fazendo os seus Afazeres em casa Ou no trabalho Ou em qualquer lugar Que você está trabalhando No lugar que você trabalha Colocar a santidade Cotidiana de cada dia Assim como nós também Nesse novo chamado Por isso que eu entrei Nesse assunto Porque nós vamos precisar Ser santos Nesse lugar também Sim E eu não quero deixar De perder a oportunidade Que aqui Em casa Eu recebi Muitas propostas Muitas propostas Para não viver A santidade Nesse lugar É propostas Tanto eu Como a Cida Tivemos propostas Que Ajudariam muito Naquilo que é Necessidade Então as pessoas Vocês Não tem noção Quanto mais você Se aproxima Daquilo que é De Deus Mais o demônio Quer se aproximar Também Porque ele quer Tirar o que é De Deus E deixar o que é Dele só Então eu quero Então eu quero que você Saiba que nós Já estamos fazendo Essa renúncia Que Jesus Aqui colocou Para os seus discípulos Nós já estamos Vivendo Nesse tempo Vocacional Na política A renúncia De muitas coisas Aqui que estaria Se aproximando Injustamente Estaria se aproximando Indiretamente Sobre a nossa vida E que nos Nos escravizaria Lá na frente Com certeza Nos amarraria Nos impediria De sermos Autênticos Porque foi O que também Deus cobrou de nós Aqui Autenticidade Nós precisamos Ser cristãos Autênticos Então Onde você estiver O que você estiver Fazendo Você vai precisar Ser autêntico Sempre Porque sempre O demônio Vai querer tirar De você Das suas mãos Aquilo que é de Deus E colocar lá O que é dele Para que você Fique amarrado Com ele Então Nós temos Essa consciência E essa condição Na formação Que tivemos De não Nos deixar Levar Pelas oportunidades Que chegarão Pelo caminho Nos tirando Essa graça Que temos aqui Da presença De Deus E de ser Deus Na vida do irmão Da forma Mais correta Honesta E justa Conforme o Senhor Tem nos pedido Que sejamos Então Eu queria deixar Registrado isso Sabe Que você saiba Que nós Também já Fomos visitados Também já Recebemos Ofertas Também já Recebemos Propostas Para não Fazer Do jeito Que nós Estamos fazendo Aquilo que Deus Pediu Para a gente Fazer E com a Graça De Deus Eu posso dizer Da minha parte Com alegria Que venci A tentação E a Sida Pode dizer Isso também Da própria boca Dela É Graças a Deus Assim O inimigo Ele usa muito Das pessoas A gente precisa Ter muita sabedoria De ser Descobrimento Como eu tenho A minha missão A minha missão É toda voluntária E pior ainda É que quando chega isso Para você na sua frente Ainda fala que é de Deus É E a minha missão É toda voluntária Eu vivo Tudo que eu faço É voluntário Eu faço com amor Esse chamado Que Deus fez Na minha vida E E a pessoa Sabe, né Que você é voluntária Que você precisa Que você não tem Uma renda Fixa Então é onde Que ele vem Com as ofertas E são as ofertas Grandes Né É onde Que o inimigo Vem Como foi tentar Jesus E ele sabe Que brilha seus olhos Com certeza Eles sabem Então a gente Precisa ser Muito fiel A Deus Muito fiel Porque é igual Marcelo falou Se somos fiel No pouco Deus vai confiar Muito mais Para nós E graças a Deus Nesses anos Da minha caminhada Com Deus Eu procuro Ser fiel Com Deus E graças a Deus Fiz essas renúncias Renunciei Não tratei mal Até falei de Deus Com as pessoas Falei do amor De Deus Falei daquilo Que Deus é Para que as pessoas Possam Entender Essas renúncias Né O que nós estamos Querendo fazer Vamos fazer Do jeito que Deus Quer Fazendo do jeito Que Deus quer Vai dar certo E Deus vai estar Junto com nós Caminhando E com certeza Nossa Senhora Vai estar junto Também Porque ela está Sempre Junto comigo Em todos Meus projetos Essa intimidade Que eu tenho Com ela Com os anjos Vão estar todos Junto com nós Agora se eu Me corrompo E daí? É como O Cleto Escreveu um livro Lá O Missionário Da Canção Nova Com Deus Tem jeito Mas é do jeito De Deus E não do meu jeito É bem isso Então que a gente Possa se abrir Porque essa renúncia Que o Senhor Nos pede hoje É Simplesmente isso Fazer as coisas Do jeito de Deus E não do jeito Da gente Existe um jeito Certo de fazer Cada coisa E que Deus possa nos ajudar Neste cerco de Jericó A fazermos as coisas Do jeito dele Porque do jeito dele Sempre vai ter renúncia Do jeito dele Sempre vai ter A entrega Né? Sempre vai ter A vivência Das coisas Que a gente Não gostaria De fazer Daquele jeito Mas a gente Tem que fazer Daquele jeito Tem que fazer Temos que fazer E o bonito Sabe? É que quando você Deixa de fazer Do seu jeito Pra fazer Do jeito de Deus Com Por obediência E não por obrigação A obediência De fazer aquilo Mesmo que você Mesmo que você Não goste De fazer Daquele jeito O fruto que vem Te traz Tanta alegria E tanta paz Que você fala Meu Deus Mas não foi Tão difícil Quanto eu Imaginarei Que fosse E olha os benefícios Que me trouxe Fazer desse jeito Né? Isso que é o mais Importante Sabe? Eu acho que se a gente For resumir Toda essa colocação De Jesus É Ele gostaria Que nós Entendêssemos Que de fato A forma Com que ele Quer que nós Façamos as coisas É a melhor Forma Que existe Não é uma Forma ruim Que vai nos trazer Tirar benefícios É a forma Que mais vai Nos trazer Benefícios Então enxergue Eu quero falar Para você Que está orando Seco de Chiricó Com a gente Hoje E que tem Muitas coisas Difíceis Para fazer Na sua vida Não faça Por obrigação Puxa Vou ter que fazer Isso Vou ter que fazer Aquilo Não Deixa Deus Adentrar no seu coração E faça Por obediência Porque quando a gente Faz por obediência A gente faz com gosto Com amor E aí Deus Entra Naquilo que nós Não poderíamos Adentrar E faz acontecer A diferença Assim como a gente Faz diferente Por causa do Senhor O Senhor Traz também A diferença Por causa Da nossa obediência E impossíveis Acontecem Muitos milagres Acontecerão Na sua vida Já tem acontecido Na minha Na vida da Sida E vai acontecer Constantemente Enquanto nós Estivermos Vivendo Essa Renúncia Esse desapego Às nossas vontades Porque aqui Gente Jesus usou Da riqueza Porque o jovem Rico Estava indo embora Triste Mas Não é só a riqueza Que entristece O coração de Deus Não Ele usou Do rico Que Até comparou Que era mais fácil Um camelo Passar no buraco Da agulha Mas existem Muitas coisas Que fazem Nos perder Também junto Com a riqueza A avareza A arrogância A arrogância A prepotência A autossuficiência Existem muitos Pobres Financeiramente Que são piores Que muitos ricos São mais avarentos Mesmo A gente fica imaginando Nossa A pessoa daquele jeito Sem ter nada Imagina quando tiver Alguma coisa Não é assim que a gente fala? Sim, sim É Como que fala? Come chuchu E rota peru Come ovo E rota caviar É Então É esse tipo de pessoa Que desagrada O coração de Deus Pessoa não é Ela não Não tem identidade própria Ela camufla Ela esconde O que de fato é Sabe? Então É como criança Lembra? Jesus tem falado muito Com a gente Sobre criança Ser como criança Deixar Virar minhas criancinhas Porque dela é o reino dos céus Então É voltar a isso A sermos Autênticos E se formos autênticos Conforme o desejo de Deus Irmãos Irmãs Onde nossas mãos tocarem Onde nossos pés pisarem Serão abençoados Por isso Vamos orar juntos E pedir E clamar neste cerco Que o Senhor nos dê essa graça De vivermos na santidade do cotidiano Fazendo as renúncias diárias Que precisamos fazer E acolher Aquilo que vem de Deus Para nós Porque Mesmo que aparente Não ser muito bom Para nós Lá no fundo Vai nos trazer muitos benefícios E a gente vai ver Que é o melhor Que Deus tem E não é O mais ou menos Deus não tem Aprendi outra coisa Muito boa E bacana Deus nunca tem Para você O que é bom Deus tem Para você O que é de melhor O que é de melhor Ele oferece Para você Abramos o nosso coração E recebamos o melhor De Deus Nesta manhã Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir E julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Ore conosco também Aí na página 6 do Livrinho Ou pela Bíblia Em Efésios capítulo 6 De 10 a 18 Clamando esta armadura de Deus Sobre nossa vida Finalmente irmãos Fortaleçamos-nos no Senhor Pelo seu soberano poder Revistamos-nos da armadura de Deus Para que possamos resistir As ciladas do demônio Pois não é contra homens De carne e sangue Que temos de lutar Mas contra os principados E potestades Contra o príncipe Deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais Do mal espalhada nos rás Tomemos portanto A armadura de Deus Para que possamos resistir Nos dias maus E mantemos-nos inabaláveis No cumprimento do nosso dever Fiquemos alerta As cinturas singidas com a verdade O corpo vestido com a coraça da justiça E os pés calçados de prontidão Para anunciarmos o evangelho da paz Sobretudo Embracemos o escudo da fé Com que possamos apagar Todos os dardos inflamados do maligno Tomemos enfim o capacete da salvação E a espada do Espírito Isto é a palavra de Deus Intensifiquemos as nossas invocações e súplicas Oremos em toda circunstância Oremos em toda circunstância pelo Espírito No qual perceberemos a intensa vigília de súplica Por todos os cristãos Segundo Coríntios capítulo 10 De 3 a 6 Porque ainda que vivamos na carne Não militamos segundo a carne Não são carnais as armas com que lutamos Elas são poderosas em Deus Capazes de arrasar fortificações Nós aniquilamos todo o raciocínio E todo o orgulho Que se levanta contra o conhecimento de Deus E cativamos todo o pensamento E o reduzimos à obediência a Cristo Estamos prontos também para castigar Todos os desobedientes Assim que for perfeita a vossa obediência Amém Oremos o Salmo 90 com muita confiança no Senhor Porque Ele é o nosso refúgio Nós que habitamos sob a proteção do Altíssimo Que moramos à sombra do Onipotente Dizemos ao Senhor Senhor, sois nosso refúgio e nossa cidadela Nosso Deus em quem confiamos Senhor, és Tu que nos livra do laço do caçador E da peste perniciosa Tu nos cobre com Suas plumas E sob Suas asas encontramos refúgio Meu Deus, Sua fidelidade nos é sempre um escudo de proteção Por isso não tememos os terrores noturnos Nem a flecha que voa à luz do dia Nem a peste que se propaga nas trevas Nem o mal que graça ao meio-dia Caiam mil homens à nossa esquerda E dez mil à nossa direita Nós, porém, não seremos atingidos Porém, viremos com os nossos próprios olhos Contemplamos o castigo dos pecadores Porque o Senhor é nosso refúgio Escolhemos por asilo o Altíssimo Nenhum mal nos atingirá Nenhum flagelo chegará à nossa casa Porque aos Seus anjos Ele mandou Que nos guardem em todos os nossos caminhos Eles nos sustentarão em Suas mãos Para que não tropecemos em alguma pedra Sobre serpente e víbora andaremos Calcaremos aos pés o leão e o dragão Pois quem se uniu a mim Eu os livrarei e os protegerei Pois conhecem o meu nome Quando me invocarem, eu os atenderei Na tribulação estarei com eles Hei de livrá-los e o cobrirei de glória E serão favorecidos de longos dias E mostrai-lhes a nonha salvação Aleluia Nós queremos glorificar o nome do Senhor com Maria Por todas as graças que temos recebido No cerco de Jericó Todos os milagres Todas as bênçãos E eu quero trazer também nesse momento O testemunho da Aparecida Donizete Lá de Santo Inácio Ela quer receber também Uma graça maravilhosa na vida dela E nos deixou seu áudio ontem Vamos ver também essa partilha dessa graça Olá Marcelo, boa tarde A paz de Jesus e o amor de Maria Eu sou Aparecida Donizete Aqui de Santo Inácio E venho através deste áudio Dar mais um testemunho alcançado Pela poderosa oração No cerco de Jericó Online Desde janeiro sinto uma dor muito forte na garganta Me deu uma gripe muito forte Tomei medicação Deu uma melhorada Depois voltou Aí veio esse problema do coronavírus Que deixa a gente muito preocupado E nada de melhora Passei numa clínica geral Numa doutora Ela me deu uma outra ação da tireoide Acreditando-se as glândulas inflamadas Esse exame estava demorando demais para sair Botei no cerco algumas semanas atrás E daí a partir do momento que eu pedi Entrei em oração Aí veio o pedido para mim estar realizando esse exame Na data de hoje 17 de agosto de 2020 E eu estou mandando o meu testemunho Mais uma graça alcançada As minhas glândulas da tireoide estão normais Para a honra e glória de Jesus Graça alcançada Graça testemunhada Obrigada Marcelo Por suas orações Por sempre estar nos ajudando A aumentar a nossa fé Mediante essa oração do cerco de Jericó Obrigada família Cerco de Jericó Que Deus permaneça nos abençoando E Nossa Senhora nos encaminhando Passando a frente Amém Amém Que lindo né Deus tocando nas glândulas da tireoide Dessa nossa irmã Curando a tireoide dela De todo o mal Que poderia estar lá Pelo poder da oração Então que Deus Seja louvado e glorificado Por mais este testemunho De bênçãos De graças E a todos que tem sido Tem sido alcançados Pelo poder desta oração Nós glorificamos e bendizemos a Deus Com Maria Através de Lucas Do 1 Do 46 ao 55 Minha alma glorifica Ao Senhor Meu espírito Exulta em alegria Deus Meu Salvador Porque olhou para a sua pobre serva Por isso desde agora Me proclamarão Bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas Aquele que é poderoso E cujo nome é santo Sua misericórdia se estende De geração em geração Sobre os que o temem Manifestou o poder do seu braço Desconcertou os corações dos soberbos Derrubou do trono os poderosos E exaltou os humildes Saciou de bens os indigentes E despediu de mãos vazias os ricos Acolheu a Israel seu servo Lembrado da sua misericórdia Conforme prometeram os nossos pais Em favor de Abraão E sua posteridade para sempre Amém Louvado seja Deus Por toda a graça Por toda a bênção E nós oramos quebrando todas as muralhas Deus Pai Em nome do Seu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo E pelo poder do Espírito Santo Nós os pedimos que o poder Que destes para Josué E os seus companheiros Nas muralhas de Jericó Sejam dados a nós E aos que fazem esta oração conosco Usamos o poder da sua palavra Que nos diz Tudo o que pedirdes na oração Crede que o tendes recebido E ser-vos-a dado E temos como espada do Espírito Esta que nos diz Com Deus tudo podemos fazer E mais Tudo posso naquele que me fortalece Por isso nós somamos posse e oramos Senhor Jesus Nós os pedimos que quebrem todas as muralhas De pragas e maldições Proferidas por boca Ou por contaminação Lançadas contra nós E contra nossa casa Vindas de nossos antepassados Ou por qualquer um que seja Nos dias de hoje Senhor Jesus Nós os pedimos que quebrem todas as muralhas Do egoísmo Ciumes Vícios Dependência do álcool Drogas Prostituição Homossexualismo Lesbianismo Pornografia Sexo desregado Antes do casamento Vícios da televisão Celular De jogos Da maledicência Do narguilho De mentira De corrupção E adultério Senhor Jesus Nós os pedimos que quebrem todas as muralhas De brigas Contendas Intrigues Desentendimentos De soluções de casamento De soluções de família E de todos os tipos de desunião Senhor Jesus Nós os pedimos que quebrem as muralhas Das dificuldades financeiras Falta de emprego Dificuldades nos negócios Dificuldades no trabalho E outras dificuldades quais forem Sejam agora destruídas No poderoso nome de Jesus Senhor Jesus Nós os pedimos que quebrem as muralhas das doenças Principalmente o câncer Leucemia Depressão Síndrome do pânico AIDS Hérnias Doenças dos rins Cólicas renais Má funcionamento dos rins Fibromialgia Doenças da pele Vitilígio Alergias Coceiras Alergias Dores de cabeça Labirintites AVCs Diabetes Doenças respiratórias Como sinusites Renites Bronquites Asma Gripe Crônica Baixa imunidade Doenças Nos pulmões Pedimos pela pressão alta Pobremos no coração Falta de circulação Ácido úrico Doenças do fio Artrite Rheumatoide Rheumatismo Pelas Ortoporoses Artrite Artrose Ataxas Doenças degenerativas E todas as doenças dos olhos Como Graucoma Bicho Geográfico Cataratas Atrofia Ocular Otrobismo Senhor Nós vos pedimos Por todas as doenças Que hoje Nos vos apresentamos Que sejas todas Alcançadas Destruídas Pelo poder Do seu nome E do seu sangue Senhor Jesus Nós vos pedimos Que quebre as muralhas Da infertilidade Da infecundidade Das mulheres Destrua todas as doenças Tais como Difunções De ovulação Alteração Nas tubas No útero No ciclo menstrual Sangramento Exagerados E demonstrioses Cisto no ovário Polímpico no ovário Menopausa Precoce Nós te pedimos Alcança e destrua Todas essas Enfermidades Nos homens Nós te pedimos Pela Uteria Urquídeos Varicóles E que todas As enfermidades Que seja destruída Pelo poder Do nome Do nome Do sangue Dependência Amém Amém Aleluia Apresentamos Apresentamos a Jesus Clínica Calvo Orando agora Vários nesses lugares Lá em Brasília E dando E dando Dando sua vida Dando O seu melhor E fazendo Isso que Jesus Pediu A renúncia Fazendo O desapego A tudo que é oferecido Porque eu imagino Porque eu imagino Quantas coisas Eles não devem Renunciar Também Para poder Permanecer Nessa amizade Com Deus Fazendo Da forma Com que Deus Quer que seja Feito Nesta área E é lindo Que é possível É possível Porque temos Muitos irmãos Que já são Acompanhados E fazem Um trabalho Maravilhoso Nessa vocação Que existe Nesse ministério Tão maravilhoso Que Deus tem Feito Em muitos Lugares Do nosso Brasil E agora Por todos os Pré-candidatos Que também fazem Parte do Fé e Política Nós colocamos Aqui todos Do Brasil inteiro Porque é muita gente Que vai sendo Acompanhado Pela renovação Para que possa Fazer Produzir E dar bons frutos Nós entregamos A ti Toda essa Nessa pré-campanha Que Deus possa Abençoar Poderosamente A nós E a todos Que fazem parte Desse projeto Oramos pelo projeto Que Deus abençoe Todo o projeto Do nosso estado Do Paraná Do qual a Márcia Magno É uma das fundadoras E é nossa mãe espiritual Inclusive ela Que nos deu força Nos dá força Para poder Seguir em frente Nessa vocação Que temos Colocamos também Aqui toda a igreja Do Senhor O Papa Francisco Os cardeais Os cardeais Todos os bispos Do mundo inteiro Em especial Nosso bispo Dom Carlos José Oramos também Por todos os sacerdotes Oramos pelo nosso Paro com o Padre Luciano Nosso vigário Padre Dias O nosso diretor espiritual De missão Na enfermidade E que também Os Padre Celso Padre Marcos Primo Roberto Medeiros Todos os padres Que são Amigos de missão Que sejam abençoados Estou esquecendo de alguém? Padre Lino Que foi eleito De novo Provincial Despalotino Provincial reeleito É o Padre Lino Que Deus abençoe ele Pelo Todos os padres Da nossa cidade Padre Oscar Que é lá da minha comunidade Que Deus abençoe ele E também Marcelo Eu quero colocar também A Verônica Lá do Maranhão Que ela está grávida Que é filha de coração A Giovana Que é minha filhada Também lá E também a Sueli Lá de Codol Inael E toda a Socorro A Antônia Que trabalha lá na casa Com o Padre Paulo Também quero colocar A Sueli Lá de Faxinal A sogra dela Dona Dercio Anders Que Deus possa abençoar eles Quero colocar o jovem Lá de Santa Fé Que é esse trabalho lindo Que eles estão fazendo E também quero pedir Pela Flávia Que não está muito bem Pela Regininha Pela Sandra Que estão em missão Quero colocar também Pela minha família Pelo meu filho Caio Pela esposa dele A Fabiana Por todos os meus filhos Pelos meus netos Pelo meu esposo E pela minha missão Que Deus cada dia Possa me abençoar Na minha missão Nos projetos Tudo aquilo que ele tem Para a minha vida Pela Aline Lá de Londrina E pela família Do Aldo De todos aqueles que convivem Comigo Pelo meu engenho Por todos os meus netos Por toda a minha comunidade E por você E por você Sua família Por essa nova missão Que Deus te chama Para que Deus te dê Nós Pelo nosso chamado Nossa missão Nossa vocação Obrigado viu irmãs Pelo carinho Que vocês todas tem Pelo nosso ministério Nossa missão E colocamos vocês aqui também Porque temos muito carinho Por cada uma de vocês Por tudo que vocês Representam também Na vida da gente Não só em oração Como também Como pessoas Como amigas E que Deus possa nos abençoar Que possamos encontrar Cada vez mais Verdadeiros amigos Pelo caminho Porque esses Fazem a diferença Na vida da gente Com certeza Oramos pelo Circo Kids Que ontem foi uma benção Um tema da fé As meninas amaram também Foi muito bom E as crianças curtiram Muitas pessoas mandaram O seu feedback Também depois A questão do som Que ficou um pouquinho difícil Lá Um lugar grande A gente vai tentar depois Fazer também A adequação do som Igual fizemos aqui Já no estúdio Mas colocamos Na semana que vem Que vai ser Sobre a Eucaristia Então é uma catequese Para as crianças Que não estão tendo Então a gente Cada dia faz Um tema Semana que vem Será sobre a Eucaristia Vale a pena Você se programar E participar Com o seu filho também Oramos pela Sagrada Família Pela Vera Casa Grande Sua casa Sua família Sua missão Seu chamado E todo o seu trabalho Tudo aquilo que é feito Também com muito amor E carinho Aquilo que Deus lhe tem pedido Que Deus abençoe Grandemente a vida dela Também todos os colaboradores A diretoria da Sagrada Família Todos os colaboradores Os apoiadores Aqui Você que faz parte Do Clube da Família Que Deus lhe abençoe Grandemente Que tem contribuído Por aquela obra Os voluntários Os voluntários Os benfeitores Aqui colocamos Os benfeitores Do Seco Aqui também Os irmãos Que tem nos ajudado Nos impulsionado Nessa missão Sabe Que seja abençoado No nome de Santo E Poderoso De Jesus Colocamos todas as lives Desse mês Hoje tem duas lives Lá com a velhinha Tem a live Aliás Agora meio dia Tem A novena A quaresma De São Miguel Arcanjo E às 14h30 A desatadora De nós E às 20h O plantão da fé Então tem três lives Com ela hoje Para você poder Continuar orando Também E nos colocando Na presença De Deus Com suas orações Também A Márcia Magno Oramos aqui Pela renovação Carismática Também De uma forma Especial Pela Márcia Magno Nossa mãe Zona espiritual E ela Que é a nossa Coordenadora Diocesana É lindo Sabe Porque A gente fala De deixar De fazer do nosso jeito Para fazer do jeito De Deus Ela tinha sido Convidada Praticamente Para ser Coordenadora Estadual Do Estado Mas em oração Oração Com pessoas Que Deus Confiou Sabedoria Vendo a necessidade Que teria Dela Permanecer Na Diocese Pela necessidade Da Diocese Então Ela Permaneceu Na Diocese Porque Aqui Precisaríamos Muito dela Nesse tempo Ainda Então Ela Renunciou A possibilidade De ser Coordenadora Estadual Para permanecer Naquilo que Deus pediu Para que ela Permanecesse Para continuar Sendo A nossa Coordenadora Diocesana Então Parece pouca Coisa Mas Só é pouca Coisa Para quem Está vivendo Na obediência Porque Se você Fica Querendo Enxergar De repente Tiver Muita Sede Para tomar Dessa Água Você Acaba Perdendo A graça Do tempo De Deus De Deus De Deus Coisas Então É muito lindo Isso Sabe A gente Tem que Estar Aberto A Deus Naquilo Que é De Deus Mesmo Sendo De Deus Tantas Coisas Que precisamos Saber O que Fazer Nas Coisas De Deus E é isso Que a gente Pede Também Para que Todos Nós Consigamos Saber Qual É a Vontade De Deus No nosso Tempo Que vivemos Hoje Onde Fazer Com quem Fazer Quando Fazer Se nós Conseguimos Saber Disso A gente Vai Acertar Muitas Coisas Pedimos Para o Ser Nos Dar Sabedoria Sabedoria Para sabermos O que Fazer No Tempo Certo Na Hora Certa Do jeito Certo Com As Pessoas Certas Oramos Lá pelo Cristima Colocando Também A Chakra Doando A vida Dele Por estar Lá Na Chakra Todos os dias Acompanhando Os meninos Por todos os meninos Que lá estão E já agradecendo A Deus Por toda a Transformação Que Deus Fez Na vida De seu Nivaldo É lindo De ver O que Deus Está fazendo Na vida Daquele Homem Nossa É muito Lindo É gratidão O Nivaldo É o pai Do padre Tá gente Ele está Na nossa Chakra Já vai fazer Quase um ano Vai fazer um ano Em dezembro E ele não quer Embora mais Ele está no céu Ele fala com o mestre Ele não sabe ler E ele já está Pregando Falando Você vê ele falar Do mestre Que é Jesus E ele falar De Nossa Senhora É lindo É muito lindo O que Deus faz Vale a pena A gente se doar Na missão Vale muito a pena Então a graça De Deus Nessa É gratidão Louvado seja Deus Por essa graça E oramos também Por todos os aniversariantes Os irmãos que estão Fazendo aniversários No dia de hoje Já vão fazer Essa semana Os irmãos que estão Passando por cirurgias Ou vão fazer Ainda Já fizeram Que Deus possa dar Toda a recuperação Toda a graça Para cada um Os exames Os tratamentos Nesse tempo tão difícil De se fazer exames Fazer tratamento Que Deus possa abençoar Cada um Proteger de todo o mal E seja No nome santo E poderoso Jesus Alcançado a vitória Na sua saúde Para a honra e glória Do Senhor Todas as causas Na justiça Tivemos aqui também Um testemunho lindo Semana passada De bênção De vitória Em causa de justiça Ofertamos ao Senhor Todos os que estão Orando por causas Na justiça Que sejam abençoados No poderoso nome De Jesus E você que está orando Agora em horário alternativo Que Deus possa alcançar E acolher o seu pedido A sua intenção Vai apresentando Para Jesus Aquilo que está No seu coração Para esse cerco de Jericó E Com o poder da oração Nós queremos Que tudo é transformado E renovado Porque Ele é santo E poderoso Por isso Oremos Na página 12 Do livrinho Colocando Nas intenções O clamor E a confiança No Senhor Seja destruído Exterminado Neutralizado Todo o poder Do príncipe das trevas Perseguindo Prejudicando Escravizando Dominando nossas vidas Desejando Nossa ruína espiritual E material Em nome de Jesus Seja destruído Exterminado Neutralizado Todo o espírito De desunião Nos nossos lares Pois provoca Um discórdia Ódio Mágoa Desentendimento Orgulho Fofoca E julgamento Seja também Queimado Destruído Desmanchado Todo e qualquer trabalho Despacho Feito Escrito Ou pronunciado Contra nossas vidas Em nome de Jesus Seja destruído Seja destruído Exterminado Neutralizado Todo o nosso conhecimento Anterior e atual Sobre espiritismo Ocultismo Quimbanda Umbanda Mesa branca Mesa negra Rosa cruz Mensana Seixonoie Numerologia Guinose Astrologia Cartomancia Horóscopo E todas as demais Superstisções Que sejam destruídas Em nome do Senhor Jesus Seja também Queimado Exterminado Destruído Eliminado Todas as moléstias Dores do corpo Problemas mentais Físicos e espirituais Perseguições diabólicas Sobre nós E nossa família Inclusive a rejeição De gestação Seja queimado Aniquilado Neutralizado Todo o poder Do príncipe do mundo Sobre nós Provocando discórdia Opressão Tristeza Depressão Angústia Solidão Pavor Desânimo Inveja Ódio Rebeudia Egoísmo Desentendimento Desobediência Agora e para todo O sempre Nós cremos No poder Da oração Por isso Proclamamos Que sobre todas Essas coisas Somos Mais que vencedores Pela virtude Daqueles Que Daquele que nos amou Amém Aleluia São Miguel Arcanjo Defendê-nos no combate Sede nosso refúgio Contra as maldades Asciladas do demônio Ordeno-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Ó príncipe Da milícia celeste Pela virtude divina Precipitar no inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas São Miguel Arcanjo Defendei-nos E protegei-nos Amém Lutai Senhor Contra os que nos atacam Combatei os nossos adversários Sejam confundidos Sejam confundidos e envergonhados Os que odeiam a nossa vida Recue e humilhados Os que tramam a nossa desgraça Seja como a palha levada pelo vento Quando o anjo do Senhor vier a coçá-los Torna-se Torna-se tenebroso Escorregadio Seu caminho Quando o anjo do Senhor vier persegui-los Porquanto sem razão nos armaram laços Para perder e cavar um fosso sem motivo Venha sobre eles de improviso a ruína Apanhe-os à rede por eles mesmos preparada Caiam eles próprios na covem que abriram Então a minha alma exultará no Senhor E se alegrará pelo seu auxílio A cruz sagrada seja a nossa luz Não seja o dragão nosso guia Retire-te Satanás Nunca nos aconselhes a coisas vãs É mal o que tu nos ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno Levanta-se Deus Intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes E sejam dispersos seus inimigos E fujam de sua face todos os que vos odeiam Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá A estipe de Davi Venha Senhor sobre nós a vossa misericórdia Conforme esperamos em vós Senhor Escutai a nossa oração E chegue até vós o nosso clamor Aleluia Bendito e adorado seja o nome Santo do Senhor A Ele toda honra, toda glória Todo louvor e toda adoração Tu és o Santo de Israel O Deus em quem podemos confiar Agora e para todos sempre Amém Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo Vamos estendendo também nesse instante As nossas mãos Para recebermos sobre nós As bênçãos de Deus Pelas mãos sacerdotais Do nosso querido Padre Paulo Que nesta hora Vem para nos abençoar Aliás temos que pedir do Padre Paulo Para ele enviar para nós a nova bênção Que ele fez uma daquela vez lá A gente não tem mais Sim, eu vou pedir para ele Pede para ele tacida Eu pedi para ele enviar para você Isso Vamos colocar então aqui do Padre Anderson Bento Hoje Para nos abençoar Meu irmão Minha querida irmã Que acompanha Oração Desse cerco de Xericó Essa importante iniciativa De perseverança na fé Na oração Que derruba tantas barreiras Supera tantas muralhas Que bom Que bom podermos contar Com mais esse momento de fé Em um período tão difícil Como este da pandemia Que estamos vivenciando Eu sou o Padre Anderson Bento Da paróquia São Benedito de Apucarana Também sou vigar da Catedral E venho aqui para conceder Essa bênção final Pedindo ao Senhor por você E também por toda a sua família O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De São Benedito e Nossa Senhora de Lourdes Desça sobre vós A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Cristo ressuscitado Seja a vossa força Permaneça em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E sua Mãe Maria Santíssima Amém Louvado seja Deus Porque temos certeza de uma coisa Que na vida daquele que ora Já deu tudo certo Não é Graziela e Tenório Que bênção Érica Sanches Maria Moraes Rosa Mara Gibim Eliane Capato Belançon Maria Fernandes Não desanime não Já deu tudo certo Em nome de Jesus Não desanime não Já deu tudo certo É Terezinha Vicente Terezinha França Joselene Vicente Renata Fernandes É em nome de Jesus Não se preocupe não Já deu tudo certo Você não tem que se preocupar E nem desanimar Você não tem que se preocupar E nem desanimar Andréia Kulchensky Gisele Maria Regina Lene Roges Juliana Machado Júlio Figueiredo Janaína Ferraz Já deu tudo certo Sueli Araújo Janaína Souza Janaína Abilha Marcia Dulo Lauvilhena Eita glória a Deus Cris Galhardo E aí Janaína Abilha Já deu Em nome de Jesus Solange Pereira do Santos Lucineia Marim Já deu tudo certo Leide Lucas Alta Silva Regina Espanhol Já deu tudo certo Já deu, já deu tudo certo Lucimara do Amaral Pode descansar Marilene Galdino Maria Tela e Luiz Proença É nossa querida Marisa Romero Bacom Já deu, já deu, já deu Tudo tudo certo E benção Cida Foi uma benção Graças a Deus Louvado seja Deus Por toda a benção Por toda a graça Porque Deus é santo Poderoso e tremendo Pra fazer sempre Infinitamente mais Na vida de todos Na vida de todos aqueles que oram Que oram sempre Que são fiéis São persistentes Permanentes Deus opera e atua Não é? Com certeza Deixa aí seu abraço Cida Seu mensagem final Pro nossos irmãos Do cerco Então eu quero deixar Meu abraço A todos vocês Do cerco Que Deus possa estar Abençoando vocês E olha hoje a graça Quantas lives Nós temos hoje Meu Deus E também hoje Das oito e meia Às nove horas Também temos as lives Do padre Paulo Isso mesmo A live da família Das vinte às vinte e uma É Tá sendo uma graça Essas lives Deus tem feito Maravilhas Nós precisamos estar Em oração Isso E que Deus possa estar Abençoando a sua vida Marcella A sua família Todos seus projetos Seus sonhos Amém Todos vocês do cerco Que Deus abençoe muito vocês Que Nossa Senhora Possa estar envolvendo No seu manto No seu amor E que ela Nós como mãe Possamos buscar mesmo Essa sabedoria De Nossa Senhora Que ela nos ensina A ser como ela Que Deus abençoe a todos Até semana que vem Em nome de Jesus É Terça-feira Terça-feira A gente está combinando De toda terça cedo Vim participar com a gente Para a honra e glória Do Senhor Né Silvia Se Deus quiser Deus abençoe Leva um abraço Para o Sr. Luiz Sim Que benção Deus abençoe você Um beijo no seu coração Nos encontramos amanhã Às nove da manhã Porque neste lugar As muralhas caem Pelo poder da oração Deus te abençoe Sede de Ti De Ti Ó meu Deus Minha alma suspira Por Ti Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos Ó Pai Estamos reunidos Em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos Ó Pai Estamos reunidos Em Teu nome Ó Pelo imperdooso Vem neste lugar Fortalece o que é todo Com Teu poder Rasgue o céu Ó Pelo Pai Sopra hoje a mim Vem Espírito Santo Vem 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 Espírito Santo De Deus Sobre nós Como o Senhor Se manifestou Em Teu perdoas Vem Vem Em Teu perdoas Nesse lugar Toma as nossas Vem Senhor Sopra em nós 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 Vem 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 Amém.